Eu salto a igreja e o capa do Senhor Jesus, amém? Igreja, eu não saí da minha casa Eu não saí da minha casa pra chegar no recinto que eu sei que tá O Espírito Santo de Deus Pra ficar sentado, muxim Irmão, muxim fica em casa Eu saí da minha casa No conforto do meu sofá, sinceramente Pra vir, eu fui convidada pra estar neste lugar Mas eu também, antes de eu ser convidada Por alguém da terra, eu fui convidada no céu Então, pelo amor de Deus A igreja, reage Reage, igreja Aleluia Ah não, eu não aguento não, sabe por quê? A minha vida é movida no Espírito É no Espírito, igreja Porque se eu não fosse, eu morro Eu muxo, eu calo Ai, eu afundo Ai, mas aquele que me chamou Você vai pregar as minhas mãos novas Tu vai pisar Tu vai proclamar Mas onde tu coloca as pavos dos seus pés? É o meu nome Vai glorificar no lugar É por isso que eu sou desse jeito Aleluia Aleluia Vou deixar uma passagem aqui de meditação da Bíblia Que está aqui no livro Sai E bate retirada em nome de Jesus Ai, porque eu vim aqui adorar Quem é adorador aqui? Quem é adorador aqui? Quem é? Quem é? Quem é? Manifesta aí Manifesta aí Oh, aleluia Rebalabassu decovaremanai Meu Deus Hoje é festa Aleluia Gênesis 13 No verso 14 Diz assim Diz o Senhor Abraão Pois que Ló se separou dele Ergue os olhos E olhe Ergue os olhos e olhe Como é que é a igreja que eu disse? Como é que é a igreja? Ergue os olhos e olhe Aonde o Senhor ia alcançar Eu te entregarei por herança Verso 15 diz assim Porque toda essa terra Que tu vês Eu te darei a ti E a tua descendência Farei E a tua descendência É como o pó da terra De maneiras que Se pode alguém contar Se alguém contar Assim é a tua descendência Levantar-te Percorrer esta terra No seu comprimento E na sua largura Eu te darei A Bíblia é linda demais Quando ela vem com a palavra profética Para a minha vida e para a sua vida Eu acho interessante que Quando Deus visita aqui Abraão Que ele levanta o segundo altar Na terra de Hebron Hebron significa Aliança com Deus Só que primeiro Deus teve que afastar alguém Que não poderia estar com ele Sabe por quê? Porque a aliança que Deus tem na sua vida Tem gente que não pode caber onde você está Sabe por quê? Deus movimentou você do sofá Para chegar até aqui Deu sua aliança Para sua história Mas é necessário Você olhar Posicionar Em visão espiritual Para ele te alcançar E te entregar Veja bem Havia uma briga Entre os pastores Uma contenda Entre Ló E Abraão Eu acho interessante que Que Abraão era um homem Espiritual Ele era Era tão espiritual Pastor Que quando ele percebeu Que estava acontecendo Uma situação adversa Ele quis dar um jeito Na casa dele Ele entendeu o seguinte Desse jeito o negócio não prospera Desse jeito não vai Desse jeito não acontece Então é necessário agora Eu dar a oportunidade Para ele escolher O direito era Abraão Mas ele quis Entregar para Ló O direito Olha aí Ló Escolhe Se você for para a direita Eu vou para a esquerda É Aí A Bíblia diz que Ló olhou Ah lá passou um doma O negócio da campina Estava verde demais Só que tem uma coisa Deus está dizendo Eu tenho aliança contigo Aonde você estiver Eu estarei contigo Deixa o adversário Escolher o que ele quiser escolher Só que vai ter E vai ser necessário Pessoas apartar de você Eu acho interessante Que ele vai para uma cidade Sondoma A cidade Ai O ai dele falou muito tempo Sabe por quê? Que quem está com a visão espiritual Aonde se encontra você Encontra a bênção Aonde você está A bênção bate na tua porta Ai você está encaixado No livro de Deuteronômio 28 Sabe o que significa? Não precisa correr Atrás de mim Eu vou correr Atrás de você Ribalaba Sudecova Eu acho interessante Que Quando a gente tem visão espiritual A gente observa a casa A casa Isso é o que chegou Um tempo da minha história Eu digo Observar a minha casa Porque as vezes A gente tem que orar Só que as vezes A oração Que nós coloca diante Daquele todo poderoso Jeová Rafa O Jeová Nish Ai acontecem algumas coisas Oh aleluia Eu acho interessante Que a Bíblia vai dizer Para mim também Que coisa É algo inexistente É o significado Da palavra Coisa Deus está dizendo Está desenrolando coisa Coisa existente Ribalaba Sudecova Quem diz que você é pequena Diz o senhor Dos exés Mas sua história É necessário Tirar o impostor Ribalaba Sudecova Estou eu tocando Seus pés Estou tocando As tuas mãos Estou levando Soprando você Vou te dar visão Ainda mais Ribalax Checante Oriás Ribalax Aras Suidecova Meu Deus É mistério Meu Deus Sabe o que o senhor Está dizendo Eu vou ter que tirar Mas no tirar Eu também vou colocar O que? A campinha inteira Onde é que você está vendo? Aonde a sua visão Alcançar Eu vou entregar a você O senhor está dizendo Que chegou a vida aqui hoje Que queria sair Queria deixar Mas o senhor está dizendo Mandando eu te dizer Escute Caminha Caminha Não fique parado não Sabe por que? Deus manda Abraão Caminhar Toda A campina toda Ele foi para a direita Foi para a esquerda Lembrei de mim Quando eu era Prostituta Que Jesus disse para mim Olha filha Vou te tirar daqui E tu vai ter que caminhar Arrecante E vou entregar para você Sabe o que é isso? É porque o senhor está dizendo Satanás do inferno Você não pode contra o meu povo Não A casa do senhor É casa de oração Ah Espírito Santo da verdade Que veio sobre a tua igreja O senhor alcançou senhor Alcançou a minha história Alcança este homem Jesus Alcança ele Jesus Liberta também Jesus O senhor me libertou senhor Da escravidão do diabo Me livrou da escravidão do diabo E se eu estou dizendo Vou tirar você do cativeiro Solta Ah recanturiasso de cova Re churiasso de cova Porque quando a gente vive Uma vida real Com Cristo A gente vive real com Cristo Glória a Deus Sabe porquê? Porque quando eu era prostituta Eu achava que eu era cheirosa Eu fazia ela feder Porque Satanás faz Não a gente ficar fedido né A gente pensa que está abafando ainda Mas ele vai lá Visita E tira do prostíbulo Agora Vem eu com Deus Ele mandou eu rodear Para me tomar posse É mistério de Deus igreja Eu não estou jogando Palavra aos ventos não O senhor está dizendo Ah tá gente caminhando E nessa caminhada Eu também vou libertar E nessa caminhada Eu vou tirar do cativeiro E nessa caminhada Eu vou mudar o percurso Te chamei com excelência Com espírito de excelência Ah resso e decova Porque a Babilônia está te esperando Resso e decova Estou derramando em ti uma poção Ah de sabedoria De excelência Diz o senhor dos exércitos Recebe viu filho Riaço e decova Meu Deus de mistério Ah Deus de mistério Me encontrei um dia Numa madrugada Eu de joelho Orando para minha filha Muitos que me conhecem Sabe essa história Que eu vivi É real Mas tem outros aqui Que não conhecem Eu quero dizer para você Uma coisa Se o senhor escolheu A sua casa Preocupe não Vai vento Chega lá Mas é para transformação E eu ajoelhei E falei Deus Saiu da tua presença Está no mundo Agora o senhor Ainda botou aliança com a mulher Não aceito Jesus começou a trabalhar Sabe o que acontece? Quando uma mãe Fica de joelho Para a transformação De alguém da casa De um filho que seja O senhor começou a trabalhar Na vida da minha filha Deixa eu te contar O mistério igreja Que Deus está dizendo Olha Eu cortei o laço de morte Eu cortei o laço de morte Que era para a tua história Mas eu quero fazer mudança Na sua vida É necessário Tomar posição E querer eu Verdadeiramente E aí a minha Lohane Jesus visita Depois de uns tempos De orações E ela volta Para o aprisco Do papai Só que nesse voltado O aprisco Do papai O senhor dizia assim Para mim Filha Ora para a moça Que está do lado dela também Por incrível que pareça Também chamava Lohane Viu igreja Ah não missionário Isso é historinha Não é não igreja Aleluia Deus trabalha Da forma dele E quem é você Quem é só eu Para dizer que ele tem que fazer Do seu jeito É do nosso É do jeito de Deus E não do nosso jeito E aí um belo domingo Eu fui ministrar Numa chacra E eu convidei ela E ela foi comigo E lá No último dia Que nós estávamos lá Que era três dias Ela reconcilia com Jesus Mas volta para casa Ela volta para buscar as roupinhas Que era só alguns shortinhos Que nem roupa tinha direito Porque muitas das vezes O inimigo Escraviza de uma tal forma Que não tem nem onde vestir E ela chegava E me dizia Mãe Faz compra lá Para mim Faço não Quiser comer Compre dentro da minha casa Eu tive que agir assim Sabe para que? Para ela ter sede Na casa dela Vontade de estar Dentro da casa dela Sabe a igreja Só que muitos Olhou Para mim E a situação Diziam Que mãe é essa? Ninguém entendia Sabe o que é isso? É quando você serve um Cristo E você sabe que ele vai dar um jeito para você Aí igreja Ela traz as roupinhas E volta E volta a pregar a palavra Ela volta a dizer Que Jesus é bom Ela volta a dizer para o jovem Vocês aceitam esse Jesus? Obedece Ou você quer ter passado O que eu estou passando? Porque até então igreja Ela foi fazer um check up assim Que ela estava com uma dorzinha Ela já falou que era Algum probleminha da capícula Era as câncer Sarcoma E eu comecei a orar O Senhor Senhor eu sei que o Senhor pode curar também Como o Senhor salvou Trouxe de volta O Senhor disse não Meu missionário O que é isso? É desse jeito que ele fez Sabe por que nós temos que aceitar Quando ele entrega na sua mão Algo Algo Que vem até doer Vim pastor E dói Porque é um filho que sai De dentro da gente Minha irmã E Deus mostra para você Que não vai ter jeito Que ele vai ter que levar E aí O Senhor disse assim Vou deixá-la aqui um tempo Ela vai fazer minha obra Ela vai pregar Nós juntávamos a conferência Na contramão do mundo E ela pregava para os jovens Eita igreja Sabe o que é isso? Aí você fala Missionário Isso aí é bênção Minha irmã Vou te contar uma coisa para você O que é seu É do céu Não é para o inferno E o Senhor Mandou te dizer O que está dentro da tua casa O que é seu É do céu Não é do inferno Aleluia Por isso igreja Você não sai da sua casa Chega aqui E fica esperando Não A Bíblia você tem que Não botar o inferno Você tem que glorificar Tem que exaltar o nome dele É É desse jeito Só que algumas coisas Vai doer na sua história Mas é para você crescer Luta não mata ninguém Só se qualifica Rebalava a sua Ova Eu quero que a igreja Fique de pé Quando o Senhor te chamou Para listar você Como soldado Soldado que senta Está doente Entra dentro da igreja Eu não estaria aqui Mas eu estou aqui Para cumprir o chamado Você está aqui também Para cumprir o chamado Você é soldado de Cristo Você foi alistado Tem patente na sua mão O Senhor está falando O Senhor alistou Abraão Para a grande obra Para dar continuidade Na promessa Aleluia Sabe o que o Senhor está dizendo? Ninguém Vai tirar a tua promessa Ninguém vai afastar O que eu tenho para te entregar Ninguém vai roubar O que é seu A tua casa É de Deus Os teus filhos É de Deus Tua parentela É de Deus Rebalava a sua decova Espírito Santo da verdade Estou junto com a tua igreja Pai Uma fé genuína Uma só unidade espiritual Aleluia Sabe o que é isso? Saudado E saudada de Cristo Tu vai vencer Mas é vencer Guerreando Aleluia Entendendo Que Deus te chamou Para algo extraordinário Aleluia Venha o que vier Fica de pé Venha o que vier Fica de pé Aleluia Porque os medrosos Os corajosos Deus manda embora Rebalava a sua decova Mas se você saiu da sua casa Para estar aqui É porque Deus Há alguma coisa Que Ele viu em você De potencial Aleluia Por isso que Ele está mandando Eu te dizer igreja Amém Apalda Ele Igreja Em nome de Jesus Aleluia Amém 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 Amém